Boa noite, bom dia, boa tarde pessoal. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre a fé. Entender um pouco quais são os lados corretos e os lados errados na fé. Mas antes disso eu queria falar para todo mundo quem quiser escutar aulas mais longas, quem quiser escutar aulas mais profundas sobre assuntos variados então pode baixar o aplicativo que Baruch Hashem, graças ao Criador a gente tirou um aplicativo procurar Ber Yitzhak com I, não com Y, Ber, B-E-R, Yitzhak na Play Store ou na Apple pode procurar e lá tem o meu e-mail, quem tem pergunta, quem tem sugestões, tem lá dedicações também, quem quer fazer dedicação para a elevação de alma de alguém. Tem muito xiorim, tem por enquanto 80 xiorim ou mais, então quem quiser escutar xiorim de meia hora até uma hora pode entrar lá aqui, é uma palinha de tudo que a gente fala lá. Agora voltando para a nossa aula, a gente vê na nossa paraxá, no final da última parte da Torá, a gente vê no livro de Bereshit, no Perek Mem, no Perek 40, Yosef estava na prisão, preso, jogado no poço, que nem a Torá fala antigamente as prisões eram embaixo da terra, eram poço. Ele foi jogado e ele explicou o sonho de dois grandes ministros do Faró e ele pede para um ministro e fala o seguinte, me lembra para Paró e por favor fala para ele que eu fui jogado aqui injustamente, fizeram comigo atrocidades, me enganaram, mentiram e agora eu estou aqui, me lembra para Paró. Duas vezes ele fala, me lembra para Paró. No começo da nossa paraxá, no livro de Bereshit, Perek Mem, Aleph, Perek 41, começa a Torá e fala para a gente, vai rimiketz, shenatai miamin, o Paró Chonem. E foi no final de dois anos e Paró teve um sonho, quer dizer, dois anos depois dessa história que Yosef explicou o sonho para os dois ministros. E aí vem a nossa pergunta, por que a Torá fala e foi no final? A Torá não tem nenhuma palavra a mais, uma palavra a mais não tem na Torá, uma letra a mais não tem na Torá, a Torá é uma coisa divina. Por que está escrito vai rimiketz e foi no final de dois anos? É óbvio que foi no final, não foi no começo, então foi no final, devia estar escrito e depois de dois anos, não no final. Ensinam para a gente, nossos sábios, que havia aqui um decreto, foi feito um decreto por Hashem que ele, Yosef, necessitava ficar agora mais dois anos na prisão. Por isso fala a Torá no final, no final do decreto que foi decretado sobre Yosef de ficar dois anos a mais do que ele deveria na prisão. E a gente pergunta, por que ele deve ficar dois anos a mais? Fala aos nossos sábios, ele deve ficar dois anos a mais? Porque ele pediu duas vezes para um ministro lembrar ele. Falou a Hashem, você não teve fé em mim? Você não confiou que eu ia te salvar? Então, você vai ficar um ano a mais na prisão por cada vez que você confiou num ser humano em vez de confiar em Hashem. Imzachor Zechartan, ele falou duas vezes me lembra, dois anos a mais. E aqui a gente vê um lado muito importante da fé, que Hashem fala pra gente, confie em mim, jogue pra mim a sua vida, dê a sua vida nas minhas mãos, fala Hashem. O Criador pede pra gente confiar nele com todas as nossas forças. E mesmo que a pessoa necessita fazer a Estadlut, quer dizer a pessoa necessita fazer a parte dela, a pessoa, Hashem pode dar comida pra ela. Ela pode ficar sentada e se ela tem muita fé, de novo, ela pode ficar sentada. Se ela tem muita fé, a comida vai chegar até a mesa dela, sem ela ter que fazer nada, só pela fé dela. Porém, se ela não pegar a comida e colocar na boca, ela vai morrer de fome. Um pouco de Estadlut, quer dizer um pouco de esforço seu, precisa ter pra fé. Não adianta só ter fé, precisa ter fé e fazer um pouco da sua parte. Porém, se você faz a sua parte mais do que você necessitava fazer, aí o tiro sai pela culatra, que nem as pessoas falam. Aí, é justamente o contrário. Tudo que você se esforçou vai causar que você se afaste mais do seu objetivo. Assim foi o Yossef, ele queria muito sair da prisão. E tava escrito no céu que ele ia sair da prisão um dia depois, um dia depois que ele explicou os sonhos. Mas ele falou pra os ministros, me lembra, me lembra duas vezes ele falou. Por cada dia que ele falou, me lembra um ano a mais. Por quê? Porque ele fez um esforço que ele não deveria fazer. Assim a gente também vê no livro de Eshaia, no livro de Isaías, tá escrito, se eu não me engano, no perec, no perec 22, tá escrito Hashem queria salvar Amistrael, do grande rei Sanjeriv, que tava destruindo todo o Eretz Israel. E Hashem falou, eu queria salvar vocês, eu queria que vocês ficassem tranquilos e dormissem e eu ia salvar vocês. Mas vocês compraram cavalos e falaram, vamos fugir em cavalos. Falou Hashem, já que é assim, agora vocês vão fugir. Assim fala Hashem, vocês falaram que vão fugir em cavalos, então agora eu vou criar motivos pra vocês fugirem em cavalos. Daqui a gente vê uma base muito importante da fé. A pessoa precisa saber o quanto ela confia e o quanto é a parte que ela precisa fazer. E não pode ir nem pra esse lado e nem pra o outro lado. Não pode fazer demais e não pode fazer de menos. Isso é um assunto muito, muito, muito delicado que precisa ser tratado, é óbvio, com shiurin muito mais longos. Então, eu espero que todos tenham entendido pelo menos esse pequeno ponto dessa grande castelo que é esse assunto. E quem quiser pode, que nem a gente já falou, entrar e ver aulas melhores, aulas mais cumpridas. E aí, Raton, que nós consigamos entender isso, colocar o coração e conseguir colocar em prática. E aí, Raton, que nós vamos fazer. E aí, Raton, que nós vamos fazer. E aí, Raton, que nós vamos fazer. E aí, Raton, que nós vamos fazer.